Então vamos na parte de configurações Nesse botão aqui no lançador ele já vem com a taba de configurações do sistema Aqui em cima eu posso pesquisar ele Configurações do sistema O que é isso no Ubuntu? Será que é muito difícil? Não, isso no Ubuntu é o seu painel de controle O painel de controle do Ubuntu é muito fácil de utilizar A primeira opção é a opção pessoal Aparência, brilho e bloqueio, contas online, entrada de texto, segurança e privacidade Suporte de idiomas que já explicamos E aparência, por exemplo, se eu clicar em aparência Olha só, cliquei e soltei Ele vai a opção de aparência que a gente já aprendeu E aqui em cima tem aonde eu estou e aonde é o diretório anterior ao âmbito Então anterior é todas as configurações Eu volto Simples, gravou? Escolhe um E aqui volta Beleza? Brilho e bloqueio Ele marca aqui a opção Desligar a tela quando inativo Então aqui está nunca Ou seja, quando eu estiver aqui ou não A tela não vai desligar Se você marcar 2 minutos Daqui a 2 minutos, se ficar parado Ele desliga a sua tela Que é o seu monitor E desativa Você mexendo ele retorna Vou deixar nunca Que é a minha preferência Bloquear Pode ser marcado sim Isso aqui apareceu porque é da instalação Está instalando Ok? Olha, terminou Mas eu vou terminar aqui de explicar Bloquear Você pode bloquear a tela Por exemplo On Quer dizer que está ativado Ok? Bloquear a tela depois de Desligar a tela Ou seja Quando a executação de desligar a tela Ele bloqueia Solicitar minha senha Ao voltar do modo de espera Por exemplo Aquele modo de espera Que você coloca no seu computador Ele vai Quando retornar Vai pedir assento do seu usuário Pode ser marcado Ou não Aqui à direita Temos a opção de hora Com um clique A gente vê o nosso calendário E em configurações de data e hora Você pode personalizar Que ele está relacionado A todas as configurações Olha só Todas as configurações Cadê a data e hora? Está aqui embaixo Data e hora Então você Ah, quero modificar minha localização Eu quero definir a hora manualmente E personalizar Beleza O relógio Por exemplo Aqui em cima Eu posso marcar Mostrar um relógio Na barra de menu Ó Sumiu Agora mostrar Sim No menu De relógio Mostrar calendário mensal Então ele mostra aqui O calendário atual Que é janeiro de 2014 Incluir número de semanas Então ele vai personalizando Hora em localização Autodetectada Hora em outras localizações Aí se você quiser adicionar Ah, eu quero saber a hora do Brasil E a hora do Japão E dos Estados Unidos Então você escolhe Outras localizações Ok? Formato de horas Doze ou vinte e quatro Se quiser mostrar segundos Olha que legal Ou não Segundos Desmarcado Isso aqui fica muito Fica o negócio mexendo ali Fica distraindo Então não é Pra mim não é bom Dia e mês Olha lá Vinte e dois de janeiro Dia da semana Olha lá Quarta-feira Dia e mês Olha lá Quarta-feira Vinte e dois de janeiro Ah, eu quero mostrar mais completo Beleza Tá aqui Menos completo Só a hora que eu clicar Mostrar o calendário Ok Beleza Então essas opções de relógio Data e hora Todas as configurações Já volto É muito mais fácil Fala a verdade Você que é usuário Do Windows É muito mais fácil O painel de contores Você tá mexendo aqui Do que Que lá Muita coisa assim Nossa Então vamos Continuar Então aqui Em opções De, por exemplo Impressoras Que eu vou explicar Mais a frente Numa aula Eu conectei A minha impressora HP Deskjet 2050 Ele reconheceu Automaticamente E tá aqui Mas eu posso explicar Dependendo da impressora Pode ter que encontrar Um drive Aqui o Ubuntu Reconhece automaticamente Isso Assim como no Windows No Mac E outros sistemas Temos a opção De contas online Deixa eu clicar aqui Então você pode Configurar as suas contas Que você utiliza Do Facebook Do Flick Do Google Que eu não vou estar explicando Nem configurando Até porque eu não utilizo muito E não é o foco dessa aula Ok? Mas eu vou explicar assim Cada Todos os recursos que você imaginar Eu vou estar explicando É o curso completo Agora vamos aprender As configurações De som Olha só Som Você escolhe As suas saídas Você pode estar Por exemplo Com a caixinha de som Com fone Você vai Modificar aqui Tá trabalhando isso No caso O meu tá com fone de ouvido Entrada Ele reconhece O meu microfone Olha só Eu tô falando aqui Esse aqui é o nível de entrada De acordo com o que eu vou falando Oi Oi E aqui Eu modifico A questão de amplificado Amplificação Então se Esse microfone Vai ter uma amplificação Ou não Se eu colocar muito pra cá Ele vai ficar muito alto E vai ficar Às vezes o som pode ficar muito ruim Então é bom você estar deixando Entre essa linha Até um pouco a mais Ainda fica bom Que vocês percebem na videoaula Se você quiser desativar Você clica aqui Que eu não posso fazer Tô gravando a aula Efeitos de som Você pode escolher Efeitos do sistema Padrão Latido Quando acontece alguma coisa No sistema Aquele barulhinho Que faz Você personaliza Aplicativo Por exemplo Se eu estivesse aqui com skype Ouvindo um vídeo No youtube Ele ia mostrar os aplicativos Que você está utilizando Aí dentro dessas configurações Você personaliza o volume Amplifica Diminui Desativa Então é muito fácil Então é muito fácil de utilizar As configurações De som Agora vamos em detalhes Em detalhes Ele mostra os recursos Da minha máquina Ele percebe A versão do meu sistema Profissional Que é um Ubuntu 13.10 Quantidade de memória Que eu estou tentando melhorar Está em quase 4GB Que é 4GB Que parece 3.9 Eu vou estar colocando 8 Tem um processador Que já está aqui Que eu estou melhorando Placa de vídeo GeForce Então na próxima videoaula Vai ter uma aula Bem pequena De 4, 5 minutos Que vai ensinar rapidamente Você instalar qualquer placa de vídeo O tipo do sistema Que é CC4 bit Porque eu tenho mais de 2GB de memória E o disco Então são as informações Do sistema Aplicativos padrão Você escolhe Qual é o meu padrão da web Qual o navegador Que eu mais utilizo Então temos aqui O Chrome Que está instalado Firefox E-mail Calendário Tem o programa de edit Reprodutor de música Eu uso o VLC Então eu marco ele como padrão De fotos E tem o visualizador de fotos Então você personaliza O seu padrão As coisas que você mais utiliza Que é o web E-mail E-mail Calendário Música Vídeos E fotos Se você não tem esse programa VLC Eu vou ter aula só de recomendação Dos programas Ok Aí a gente vai ter Os menores programas Que você pode utilizar Mídia de Mídia removível Ele escolhe Ele escolhe aqui Por exemplo Ah coloquei um CD de áudio Ele vai perguntar O que vai fazer para você Está aqui marcado Se você já quiser Que ele abre diretamente Com o programa Que executa o CD de áudio Temos aqui o braseiro Para o padrão E um aplicativo Que eu adicionei Que é o AVLC Ah não fazer nada Abrir pasta E eu quiser escolher Outro aplicativo Está aqui Então para cada opção Temos essas outras opções Se você colocar um DVD Um reprodutor de música Fotos Um software Então ele vai te perguntar Gráficos Ele mostra Quais as minhas configurações gráficas Que é uma placa de vídeo De fósito Que tem ele conectado Então os detalhes É para mostrar Qual a configuração Do seu computador Em hardware E software Então aqui Temos o tipo de sistema E o que tem nele Essa videoaula Eu acredito Porque eu consegui Explicar bastante Recursos Instalar o seu primeiro programa Personalizar Então você que está Começando um sistema Novo Ou já conhece um pouco É legal você estar vendo A videoaula Talvez algum recurso Que você nunca mexeu Ou tem medo de mexer Se você acha que O que foi ensinado Nessa aula Você já sabia Você vai avançando Isso aí Depende de cada usuário Nas próximas videoaulas Eu vou estar explicando Outros recursos A recomendação De programas Que é aquilo Que a gente usa No dia a dia A gente saber Qual o melhor programa Qual o melhor programa Para utilizar Para ouvir Tudo que é música Vídeo Então essa questão É interessante Estar explicando Eu acredito Que essa videoaula Chegou no seu tempo Limite Assim para não ficar Tão grande Então concluo Ela E não deixe de acompanhar E se inscrever No canal Pois assim Você pode acompanhar As novas videoaulas Crie uma conta lá Se inscreva Que é muito importante E não deixe de interagir Que tem alunos Que tem alunos E alunos Então tem aluno Que já está mais avançado E fala Olha eu quero Aprender tal coisa Eu não consegui professor Quem sabe eu faça Uma aula específica Para isso Mesmo que não seja A próxima videoaula Mas que eu bote Como uma videoaula A frente Mas já crio ela Pois assim Eu atendo A necessidade do aluno As vezes uma videoaula Simples Eu consigo Resolver um problema Que o aluno tem Então concluímos Essa videoaula E não deixe De se inscrever E não deixe